Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Opa! Parece que tem mais um top 10 aí na lousa, professor! Isso mesmo, moçada! É um top 10 falando sobre energia nuclear e hoje a grandeza é diferente. Observem, megawatts, que mede potência, gente! Potência de uma usina nuclear. Então, o título são os 10 países que mais têm potências instaladas na geração de energia nuclear. Para que vocês tenham um parâmetro, a usina hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda do mundo em potência instalada, perdendo para a usina hidrelétrica de três gargantas, No entanto, ela é a maior do mundo no que tange a geração de eletricidade. Ela tem uma potência de 14.400 megawatts. Para que vocês, então, possam comparar o tamanho das potências instaladas em relação à energia nuclear pelos países do mundo. O mundo touro, ele tem praticamente 400 mil megawatts de energia instalada que vem da fonte nuclear. O primeiro do mundo aos Estados Unidos, com quase 100 mil megawatts. O segundo é a França, com 63 mil megawatts. E o terceiro é o Japão, com praticamente 40 mil megawatts. Essa primeira parte, essa primeira coluna, ela praticamente reflete o número de reatores. Na segunda coluna, nós já temos inversão. A China gera 34.500 megawatts, praticamente duas Itaipus e meia a partir da energia nuclear. E a Rússia, pouco mais que 26 mil megawatts. A segunda coluna já troca, já temos inversão, em relação ao número de reatores. Por quê? Porque, às vezes, os reatores são mais jovens, são mais potentes. Por isso, nós temos algumas trocas de posição. A Coreia do Sul gera cerca de 22.500 megawatts, né? O Canadá tem um potencial de 13.500 megawatts, o primeiro que gera menos energia do que a hidrelétrica de Itaipu. Em oitavo lugar, nós temos a Ucrânia, com cerca de 13.000 megawatts. Em nono, a Alemanha, com 9.500 e o Reino Unido, é o décimo com quase 9.000 megawatts. Mesmo assim, é uma quantidade de energia muito grande, porque está próximo, por exemplo, da segunda maior hidrelétrica brasileira, a maior totalmente em território brasileiro por enquanto, que é a nossa usina hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, lá no estado do Pará. Então, como dá para observar, nós temos um potencial instalado muito grande, tanto no mundo, quanto nos dez primeiros países que fazem uso dessa fonte de energia, de tal maneira que ela é fundamental, imprescindível para um mundo moderno. Ok, gente? Mais uma lista do top 10, mais uma sobre energia, a segunda sobre energia nuclear. Eu ainda farei mais um programa sobre energia nuclear, agora sobre a utilização, o percentual de utilização da energia nuclear dentro da geração total de energia dos países. Eu estou ficando por aqui. Tudo de bom. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, gente!